As escolas públicas brasileiras já contam com um sistema para compreender melhor os resultados no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, desenvolveu um painel que reúne todos os índices do IDEB, divulgados ao longo das cinco edições do indicador. Lá também é possível conferir informações sobre o censo escolar da educação básica. Para conferir o sistema, basta acessar o site que aparece aí no vídeo.